Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem vindo ao canal O que fala aqui é o Robo Game e hoje a gente vai comentar mais um desafio de Fortnite O desafio Missão Prestígio, na mosca galera, o desafio é o seguinte Destrua a transportadora de saque a 100 metros de distância Galera, aonde eu estou fazendo aqui é o ponto que é o ponto denominado que se encontra lá Cruzamento da sucata Galera, para vocês fazerem esse desafio rápido, eu recomendo usar uma arma com mira ou qual você preferir Mas no meu caso aqui eu encontrei um rifle tático Então, eu fiquei em um lugar bem distante, aonde está o drone, bem longe Mas com a mira ele ficou perto, vou destruir ele Já contou o desafio Galera, espero ter ajudado, se inscreva no canal para ajudar Tamo junto, falou e é nóis rapaziada